Se no futebol a fase da seleção não é das melhores, no basquete o Brasil tem muito a comemorar. A seleção masculina colocou, conquistou vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A classificação veio com o título do pré-olímpico de Riga na Letônia e a vitória na decisão foi sobre os donos da casa. Com o primeiro quarto arrasador, a seleção brasileira calou os 12 mil torcedores que lotavam o ginásio. A parcial foi de 34 a 11, graças a uma pontaria perfeita nos arremessos de três pontos, convertendo todas as oito tentativas, incluindo essa de Bruno Caboclo, da quadra de defesa, no último segundo. Dali em diante, o Brasil continuou firme na defesa e controlou a vantagem. Em nenhum momento, a Letônia chegou a encostar no marcador. Depois dessa enterrada de Jorginho, a expressão da torcedora dizia tudo. O placar final foi de 94 a 69 para a seleção brasileira, uma espécie de revanche, já que no ano passado, a Letônia tinha eliminado a equipe na Copa do Mundo. Depois de não ter conquistado a vaga para Tóquio, a equipe volta aos Jogos Olímpicos em Paris, garantindo um lugar entre as 12 melhores seleções do mundo. O tempo para a comemoração é curto. No dia 27, o Brasil estreia nos Jogos contra ninguém menos que os franceses. Alemanha e Japão também estão no grupo brasileiro na Olimpíada.